Olá, graça e paz, aleluia, Senhor. Adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Te amo, Pai, te amo, Filho, te amo, Espírito Santo. Não vou calar meus lábios, não vou profetizar, Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não vou profetizar, Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre Tua vida vou profetizar, Nenhuma maldição te alcançará. Sobre Tua vida vou profetizar, Nenhuma maldição te alcançará. Aleluia, Deus. Eu sei que Deus tem pra Ti um manancial, Cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra Ti um manancial, Cujas águas nunca secarão. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, Deus meu. Não vou calar meus lábios, Não vou profetizar, Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre Tua vida vou profetizar, E abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre Tua vida vou profetizar, Nenhuma maldição te alcançará. Sobre Tua vida vou profetizar, Eu sei que Deus tem pra Ti um manancial, Cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra Ti um manancial, Cujas águas nunca secarão. Nunca faltarão. Jesus, Jesus é a fonte, É a fonte de água, De águas vivas. Quem bebe de Jesus jamais terá cedo. E quem na paz, Jesus te ama e eu também. Amém. Amém. Amém.